Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música 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 E aí, como você veio? Você veio? Você parece que você está fazendo isso? Apeno que me afil me bhegane hum Sabo que açaliyat co phechane hum Apeno que me afil me bhegane hum Sabo que açaliyat co phechane hum Padder que moradu se tqra a gai Acha hua hoche me a gai Oqat kisiki kya Hum sabco batayenge Abna sharma aengue Ha 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 Tere isk me na chengue 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 Oh, kia rata aia é, mohobat runga aia é A gente vai se divertir, a gente vai se divertir Não vamos ao mesmo Tirei ishqo me náxenga Tirei ishqo me náxenga Tirei ishqo me náxenga Tirei ishqo me náxenga Tu nê tadpa ya hai, tujhko tadpa inge Tujhko tadpa inge